Ralação pra minha querida loja Merdion, a melhor de Cascavel E logo agora que eu tava bem, e sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber E deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, solta aquele vão Ralação pro meu querido louro da melancia Meu parceiro tamo junto Maréral Barbe Shop, a melhor barbearia de Cascavel E logo agora que eu tava bem, e sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber E deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, lá de coração E lá de coração cachorro, solta aquele vão Vem com o swing do Vilena Abração pro meu parceiro Kevin Araújo O cabelo mais restaurado de Fortaleza E o Lili me sou de eventos de Cascavel O uuuh O uuuh O uuuuuh O uuuh O uuuh A CIDADE NO BRASIL